Entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Lendo especificamente a lei, ela fala o seguinte, multa de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, podendo chegar a um limite total de R$50 milhões por infração. Se você cometeu várias infrações, você pode levar várias vezes essa multa de R$50 milhões. O que acontece, gente? É muito importante você ter atenção sobre o que você precisa fazer para ficar alinhado com a lei, ficar compliance, que é o termo técnico, e de que maneira você pode continuar prospectando ou continuar trabalhando dentro do seu negócio e não receber uma cartinha como essa dentro da sua empresa. Bora lá! Bom, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD. O que a Lei Geral faz? Ela é uma lei que responsabiliza a empresa pelo tratamento dos dados e pela maneira como os dados são guardados e conduzidos dentro de um negócio. ela muda de maneira radical a maneira como você pode utilizar essas informações a seu favor, tanto para impactar os seus clientes quanto para prospectar eles. E uma vez que você não se adeque às regras dessa lei, você pode vir a sofrer penalizações e até mesmo ser multado. Eu não sou advogado, não sou especialista em leis. Aqui na Growth Machine a gente contratou alguns escritórios de advocacia para ajudar a gente tanto a entender como a gente adapta melhor a nossa consultoria quanto o que a gente precisa fazer para até mesmo nos nossos processos de prospecção para a gente estar alinhado com a lei. E eu separei alguns pontos importantes que você precisa ter atenção. Muito importante! Se você não é inscrito no canal da Growth Machine, clica aqui embaixo agora, se inscreve, clica no sininho, ativa a notificação. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado. Deixe a sua curtida, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Se você tem um amigo que está em dúvida sobre o que ele precisa fazer em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, já copia esse link, joga no teu grupo de WhatsApp, manda para as pessoas. Então vamos lá! A primeira coisa que você tem que entender, eu não vou entrar especificamente nas adaptações que você tem que fazer. Você provavelmente vai precisar de um escritório especialista em LGTB para poder fazer todas essas adaptações. Dentro das nossas mentorias, dos nossos alunos do Demando e Bonito, a gente já tem um pacote onde a gente vai explicar exatamente como uma empresa se adapta, mas de qualquer maneira existe um processo de compliance que precisa ser colocado na tua empresa. Quando a gente fala de tratamento de dados, a lei tem dois âmbitos em relação ao dono do dado. Consentimento e interesse legítimo. Muita gente pergunta, acabou o outbound, não dá mais para fazer outbound? A gente vai precisar mudar algumas práticas e a gente vai precisar se adaptar. Mas basicamente, quando você tem... Vamos primeiro entender que a lei está falando de dados pessoais. É claro que, de uma maneira ou de outra, o dado da pessoa jurídica se mistura um pouco com o dado da pessoa física. Mas a tua grande responsabilidade é a maneira como você trata essa informação. Por exemplo, se o Sori se cadastrou na minha lista de e-mails para baixar algum material meu, eu não posso pegar os dados do Sori e fornecer para uma outra pessoa. O Sori deu consentimento para que a Growth usasse essa informação e ela não pode ser fornecida para outra. Agora, quando a gente vai para o aspecto do outbound, da prospecção, você precisa estar alinhado com as regras da lei. E aí, tem um termo que é um pouquinho complicado, chamado compliance, que ele fala o seguinte, que você tem uma responsabilidade jurídica no tratamento daquelas informações. Dentro dessa linha, eles separam a maneira como você vai tratar o dado em quatro aspectos. A lei detalha quatro diferentes agentes. Primeiro, o titular, a pessoa física que se refere aos dados pessoais. O controlador, a empresa ou a pessoa física que teve acesso a esses dados. O operador, é normalmente um colaborador de dentro dessa empresa que vai manusear essa informação. E o encarregado, que é a pessoa física indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre as partes. Se, por acaso, o teu banco de dados é hackeado ou até mesmo por alguém dentro da tua empresa, vai lá e exporta essa informação e revende esses dados, você é responsável por esse controle da informação e você pode ser penalizado e até mesmo multado se essa informação vazar. Por isso que você precisa se adaptar a essa nova lei. Agora, vamos fazer uma virada e vamos falar especificamente sobre a prospecção outbound e como eu vou fazer isso. O que acontece? Quando a gente fala de prospecção outbound, a nossa grande atenção é o seguinte, no passado, muita gente fazia spam, disparo de e-mail em grande lote, sem muita personalização. É o que a gente chama de uma prospecção mais força bruta, onde eu estou tentando goela abaixo e empurrar o meu produto e o meu serviço. O que é possível fazer dentro da LGPD? Eu posso continuar entrando em contato com outras pessoas, eu posso abordar prospects fris, posso fazer isso com pessoa jurídica, não posso fazer isso com pessoa física. E o que acontece? Eu vou ter que ter três pontinhos de atenção quando eu estiver fazendo isso. Primeiro, vai ser mais comum o teu prospect perguntar, da onde você tirou essa informação? Você vai precisar ser transparente. Olha, eu uso o LinkedIn, eu uso a ferramenta XYZ, ou eu tenho um mailing aqui dentro que em algum momento você se cadastrou para baixar o material meu. Primeira coisa é essa, você vai ter que fornecer a informação de como você conseguiu esse dado. Segundo ponto, as ferramentas de prospecção, elas vão ter que ter a opção de descadastramento. Em inglês a gente chama isso de unsubscribe, e é o seguinte, tanto de maneira automática, quanto de maneira falada, de maneira explícita, se o teu prospect falar, eu não quero mais receber contato, por favor, me exclua do seu banco de dados, você terá que seguir com esse processo. Se por acaso ele continuara sendo impactado por propagandas suas, por e-mails e por tentativas de contato, ele pode se sentir ferido, e aí sim, mover uma ação contra a tua empresa. O que que acontece? O que que a gente tem que pensar? Quando a gente fala sobre prospecção outbound, agora eu vou ter que trabalhar muito mais numa linha de personalizar o meu e-mail, então aquela pessoa da outra ponta, eu tô prospectando o Sori, o Sori ao ler o meu e-mail, ele vai falar assim, Tiago escreveu esse e-mail pra mim. O Tiago analisou a minha empresa. Você não pode mais fazer aquele e-mail em lote, em alto volume, sem o mínimo de personalização. O que que você não pode fazer? Você não pode mandar propaganda, você não pode mandar spam, você não pode mandar link de compra do teu produto. Se a pessoa não solicitou, o que que acontece? O poder tá na mão do consumidor. Sempre esteve e agora está mais ainda. Então quando você faz uma abordagem simplesmente focada na venda, vai ser mais fácil você irritar esse prospect e ele pedir a exclusão. Mesmo que você venha fazer isso, onde é que tá o ponto de atenção? Eu não te aconselho a fazer, spam nunca funcionou, abordagem aleatória nunca funcionou, usar template de blog nunca funcionou, só que agora, quando você fizer isso e esse prospect pedir a exclusão e que você não entre mais em contato com ele, você tem que seguir isso, porque uma vez que você continue incomodando aquela pessoa, você vai ter um grande problema. Mas Chaco, como é que eu vou conseguir prospectar se é assim que eu faço? Cara, se você faz assim, já não funciona hoje, não vai ser um problema pra você. No lugar disso, o que que você tem que fazer? Cara, escreve um e-mail falando sobre os problemas que o Sori tem, por exemplo. Cara, vê aqui que você tem uma agência, vê aqui que você é dono da Growth Machine, perceba que você tá com esse problema, esse desafio, com uma linguagem muito mais preocupada em ajudar do que vender. Então, esse é o nosso grande desafio. E uma vez que, mesmo que você vá com a melhor das intenções, efetivamente preocupado com aquele prospect e a pessoa na outra ponta solicitar que você exclua as informações dela e que você não entre mais em contato, você vai ter que controlar muito bem essa informação. Então, a tua ferramenta de cadência, a sua ferramenta de engajamento de vendas tem que estar preparada para excluir definitivamente essa pessoa e você não correu isso de abordá-la novamente. Outro ponto que acontece é o seguinte, quando as pessoas estão nas redes sociais, quando você se inscreve no LinkedIn ou no Instagram ou em qualquer outra rede social, você aceita o termo de uso daquela rede. Naquela rede, ela fala que você vai interagir com outros usuários da rede. Ela é responsável em proteger os seus dados, sim, tá? Mas nada me impede de eu ir numa abordagem te mandando uma mensagem, interagindo com a tua publicação. Então, o social sale vai ganhar muito mais força. Só que o que acontece? Muita gente tenta ir com a mesma mentalidade que vai para o e-mail na rede social. Não é você fazer post falando do teu produto, não é você mandar mensagem aleatória, não é você ficar fazendo spam na caixa de entrada dos teus prospects, não, velho. De novo, criar valor, se preocupar, mandar mensagens valiosas, compartilhar informações úteis, produzir conteúdo criando um posicionamento. Então, assim, o social sale vai virar o ouro do ouro do ouro do ouro. Agora, ele tem que ser bem feito. Não adianta você fazer meia boca e esperar resultado. Não vai dar certo. Não adianta. Então, para finalizar, o que a gente tem que entender? Você é novo, tá? Tem um órgão específico responsável por fazer o acompanhamento em pegar as denúncias e tudo mais. Então, assim, você precisa se adaptar. Para quem é do Demando Infinita, a gente já está preparando uma mentoria específica só sobre o LGTB, mas de qualquer maneira, é um assunto que tem que ser estudado, é um assunto que tem que ser discutido. Você vai ter que se adaptar. Não tem jeito, tá? E é uma coisa que passou, aconteceu e é daqui para frente que você vai ter que olhar. O que a gente ensina dentro do Demando Infinita, para quem é aluno, só entenda que já está alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados e o principal ponto de atenção que você tem que ter é em relação aos dados. Você não pode continuar abordando pessoas físicas da mesma maneira que você aborda pessoas jurídicas. Então, quando a gente falar de um e-mail pessoal, ele não pode ser tratado da mesma maneira como você trata um e-mail de pessoa jurídica. E esse termo de intenção genuína, que é quando, de fato, você está preocupado em ajudar a outra ponta, ele é um ponto previsto na lei e a gente vai ter mentoria específica sobre isso dentro do Demando Infinita para você se adaptar. O que você tem que entender? Você é responsável pelos dados do seu prospect e você vai ter que seguir a regra. Você vai ter que buscar ajuda, você vai ter que buscar informação, mas eu posso te falar, para mim, sinceramente, ficou melhor, porque agora só vai ter espaço para prospecção, na prospecção, no Outbound, para quem trabalha sério, para quem faz spam, para quem faz coisas erradas, para quem não trabalha direito, não vai dar mais para continuar trabalhando dessa maneira, senão, vai acontecer isso aqui. essa carta, você pode vir a receber uma carta dessa e, de fato, o que está previsto na lei é uma multa de até 50 milhões de reais por infração. Por infração. Então, tem que ter muita atenção em relação a isso, é uma responsabilidade muito séria, e a gente vai, inclusive, tratar esse assunto dentro do Código da Prospecção. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui embaixo, se inscreve lá, você vai ter três aulas comigo, onde eu vou te explicar como você usa as redes sociais para prospectar, lá você está totalmente seguro, como é que você monta um processo para abordar os teus prospects e como é que você escala isso para ter um ano de prospecção em 30 dias. E dentro do Secreto, eu vou trazer um especialista sobre o LGPD para te dar as principais orientações dita por uma pessoa do mercado jurídico que vai te mostrar. E dentro do Código da Prospecção, a gente tem um conteúdo específico que é um pouco mais profundo, que a gente chama de secreto. Dentro do Secreto, eu vou trazer um especialista para dar uma aula específica sobre o LGPD para justamente você entender como que você se adapta melhor e como que você se prepara. Importante, eu sei que você conhece um amigo que pode não saber nada sobre o LGPD e está correndo risco de ser atuado. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Clica no botão de compartilhar, manda para o WhatsApp, compartilha no teu grupo de empresários, compartilha no grupo de vendedores. É muito importante que o máximo de pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Segunda coisa, aqui vão aparecer dois vídeos que são complementares a esse conteúdo e tenha atenção. Tchau! Tchau!